Álvaro, o cenário de juros no Brasil tem mudado com bastante rapidez. A curva tem precificado juros mais altos do que no mês passado, quando a gente conversou. Qual a sua leitura para esse cenário macro? Então, Carol, acho que os últimos 30 dias foram bem reveladores para a política monetária. A gente teve uma abertura muito grande da curva de juros, como você comentou. Mesmo com o Fed cortando juros, pares latinos do Brasil também num ciclo de afrouxamento monetário, preço de commodity mais alto e nada disso consegue fazer um fechamento da curva de juros, provavelmente porque o câmbio continua muito depreciado. Me parece que enquanto o câmbio estiver bastante depreciado, a gente vai ter uma expectativa de inflação mais alta e por isso que o mercado segue precificando juros cada vez mais altos. Muito interessante. Vamos entrar no detalhe disso e como isso repercutiu no mercado. E começa agora o Estratégias em Renda Fixa. Álvaro, você começou dando spoiler já, falando sobre política monetária no Brasil, os juros como está mudando muito desde a última vez que nós falamos aqui no programa. Vamos entrar mais em detalhes sobre esse cenário, a sua visão sobre o cenário macro e a política monetária? É, assim, Carol, acho que esse ano todo foi um ano de mudança muito grande na narrativa de política monetária. Toda hora tinha um tema do porquê que o juros estava muito alto, porquê que estava caindo, porquê que ia começar a desacelerar, porquê que ia parar de cortar os juros e agora essa necessidade de juros cada vez mais altos. Acho que tudo isso, nesses últimos 30 dias, ganhou mais força quando o Banco Central publicou seu relatório de inflação no terceiro trimestre e ele deixou a seguinte mensagem para o mercado. Olha, no meu modelo de inflação, lá no horizonte relevante para a política monetária, a minha projeção é 3,5. 3,5 não é 3, então, primeiro ponto, né, assim, você tem que, se não está ancorado na meta daqui a seis trimestres, você tem que fazer alguma coisa com o Banqueiro Central. E um ponto importante, o Banco Central, ele utiliza para fazer essas projeções, dentre outras tantas variáveis, a expectativa da Selic que aparece no Focus, que é a mediana das projeções do mercado. E no Copom de Setembro, o mercado, ele via que a Selic iria até 11,50 no início do ano que vem, ficaria nesse patamar até entre o terceiro e o quarto trimestre para começar um ciclo de corte de juros, terminando em 10,5, se não me engano. E aí, bom, se esse ciclo de alta de juros entrega uma projeção de inflação em 3,5, o que o Banco Central passou de mensagem implicitamente para todo mundo? Olha, nem com 11,5 de Selic eu consigo colocar minha inflação na meta. Logo, eu vou precisar fazer algo mais do que isso. Então, assim, a partir dessa data, ficou muito claro que a curva começou a abrir cada vez mais. Teve alguns dados externos que, na nossa avaliação, ajudaram a deteriorar um pouquinho o cenário, como, por exemplo, mais recentemente, um payroll forte nos Estados Unidos, o que fez o mercado lá fora começar a migrar para um ciclo de 25,25 de corte de juros pelo FED, então, afastando o cenário de 50,50, que poderia ajudar o real. Assim, mas mesmo quando estava 50,50, não ajudava, estava ali em 5,45. Bom, agora piorou 5,65 o real, né? E alguém deve estar perguntando, Tomás, o que tem a ver o câmbio com juros? E tem muita coisa a ver, porque o câmbio é um dos mecanismos de transmissão dos preços para a inflação. Então, todos os preços que são industrializados ou que tem algum componente externo, que basicamente, no caso brasileiro, a gente importa muito bem industrial, isso tem impacto nas expectativas de inflação. Então, assim, quando o câmbio está cada vez mais depreciado, e aí na nossa avaliação por questões domésticas, a gente está vendo a necessidade de cada vez mais juros. Olha, se há duas, três semanas o Banco Central falava que precisava de algo mais de 11,50 para apontar a inflação na meta, com o câmbio deteriorando, fica mais difícil você botar essa inflação na meta ainda. Então, poxa, será que a projeção de inflação do Banco Central vai ficar pior? E por conta disso, será que eu não vou precisar de mais juros do que eu achava, então, há duas semanas atrás? Por isso que, na minha avaliação, a curva foi para esses 3,50 que hoje está precificado. Bom, isso vai acontecer é outra história. Se o mercado, obviamente, é bastante volátil, a gente entende que ainda não é um cenário para tanto. Claro que é um cenário bastante estressado, acho que a parte fiscal tem penalizado muitos ativos aqui no Brasil. Ah, mas, poxa, teve um upgrade da Moody's, né? Exato. Pois é, só que esse upgrade da Moody's, ele não serviu para muita coisa, porque o relatório da Moody's, ao menos na minha opinião, ele foi um relatório mais forward-looking, sabe? Tipo assim, olha, a atividade do Brasil, ela está crescendo, sim, acima do potencial, isso deve continuar, porque os investimentos estão crescendo, a dívida PIB deve estabilizar em 82%, sem grandes choques. Então, o tom do relatório pareceu muito mais um relatório querendo dar uma confiança dos resultados futuros do que exatamente uma entrega dos resultados passados. Porque o que fez o PIB crescer no Brasil 3% ao ano não foi investimento fixo, foi os gastos do governo que cresceram de uma forma muito grande, já falou isso aqui em alguns momentos. Logo, esse crescimento, na nossa avaliação de 3%, não é o potencial, logo, ele não é sustentado, porque não deve e nem pode ter mais um crescimento do gasto do governo como teve nos últimos 24 meses. Dito isso, o mercado está mais assustado, ele está esperando que o governo faça um anúncio fiscal mais forte em relação à condição das despesas. Não adianta só você entregar resultado via receita, porque, pela teoria econômica, isso é inflacionário. Tudo bem, acho que tem que fazer um rearranjo tributário, isso está tudo certo, mas tem que combinar isso com um ajuste nas despesas públicas. Enquanto isso não vem, você pode ter corte de juros nos Estados Unidos, você pode ter ganho nos preços das commodities. Vale lembrar que a China fez um anúncio super importante nesses últimos 30 dias de incentivo ao setor imobiliário, permitindo que não-residentes consigam comprar imóveis em Xangai e Pequim, para incentivar o setor, e só isso fez o preço do minério de ferro subir 20% em uma semana. Nem isso foi capaz de colocar o real mais apreciado para R$ 5,30 ou R$ 5,20. Então, se não é diferencial de juros, se não é commodity, provavelmente é essa deterioração da narrativa fiscal que está penalizando o câmbio e, consequentemente, precificando um ciclo de juros mais forte do que o mercado imaginava. Na nossa leitura, tem mais três altas de R$ 50,00 e mais uma de R$ 25,00 em março. Portanto, finalizando esse ciclo de aperto monetário em R$ 12,50 e não nos R$ 13,50 que está na curva hoje. Tá, é interessante esses pontos. E aí, analisando isso que o Álvaro falou nesse contexto macroeconômico, Fred, vendo o aumento da percepção de riscos e a abertura da curva de juros, como é que isso impactou nos spreads? Na verdade, isso aconteceu até um ponto engraçado. Embora essa curva de juros, como o Álvaro muito bem mencionou, de fato tenha impactado os spreads de crédito das empresas, não necessariamente a situação creditícia das empresas tenha se deteriorado. Então, hoje, que situação que a gente consegue enxergar no mercado? Emissores mais high grades, aqueles com estrutura bem mais sólida de crédito, um perfil financeiro mais consistente, uma empresa de maior robustez, essas companhias hoje podem estar com spreads de crédito quase negativos, perdão, zerados, ou até mesmo negativos. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Com spread de crédito inferior até a própria NTNB de referência. E o motivo disso não é qualquer tipo de deterioração da companhia nem nada, muito pelo contrário. É exatamente pela empresa ter um baixo risco de crédito, no entanto, a percepção de risco Brasil mais macro ter se deteriorado um pouco mais, fazendo com que a curva das NTNBs se abrisse, e os spreads de crédito dessas empresas, uma vez que a conjuntura delas não se alterou, seja por fatores operacionais, financeiros, por conta do setor, tudo mais constante, o spread se manteve, vamos dizer, o risco da empresa se manteve constante, enquanto a curva de NTNB de referência abriu. Então, essa diferença, que é justamente o prêmio de risco, o nosso spread de crédito que a gente tanto fala por aqui, acabou ficando muito amassado, muito apertado. Então, hoje, por mais que nomes como Petrobras, Klabin, Taesa, Rumo, enfim, são, sob uma ótica de crédito, nomes que nós gostamos bastante, são nomes muito sólidos, vale analisar, caso a caso, para ver que nível de spread de crédito esse papel está nesse momento, porque, por conta dessa abertura que o Álvaro mencionou, e por conta do nível de risco dessas empresas não ter se deteriorado, portanto, estar naquele mesmo patamar, muito provavelmente essa diferença, esse delta está muito apertado. Então, não faz muito sentido a manutenção dessas posições. Então, conjuntamente a este fator da abertura da curva de juros, ao mesmo tempo, aquela demanda muito aquecida dentro do mercado, tanto primário como secundário, que a gente fala ao longo do ano inteiro, que praticamente não se reduziu até o presente momento. também aquela questão da desmontagem dos fundos exclusivos, justamente, que começou a tributar esses veículos e, consequentemente, deixar menos atrativo, o que fez com que ocorresse um fluxo muito forte de compras no mercado tanto secundário como primário. Esse conjunto de fatores que já, por si só, permitiam o fechamento dos spreads e aliado agora à abertura de curvas, como o Álvaro anteriormente mencionou, fez com que esses prêmios de crédito não estivessem tão atrativos, estivessem muito amassados. Então, hoje, a gente recomenda que o investidor que esteja alocado nesses emissores muito high grade, analise em que nível de spread de crédito está, porque, muito possivelmente, pode estar muito próximo de zero, o que acaba perdendo um pouco a coerência, a atratividade. E aí, fazer a migração para outros emissores, se o investidor tiver um perfil um pouco mais conservador, não tem problema. Ele pode fazer essa mudança para um outro risco de crédito, também mais conservador. Mas o ponto é que esteja com um prêmio de crédito um pouco mais acima, pelo menos uns 30, 40, 50 bips, que é hoje algo bastante factível dentro desse universo de high grade. O ponto é que, nesse atual patamar de spreads zerados, ou negativo, isso não faz sentido, mesmo o risco de crédito dos emissores estarem muito condizentes com o seu nível de risco e com a estrutura financeira e, portanto, confortáveis com o nível de crédito. Isso é indiscutível. A questão é que o prêmio em si não está muito interessante e faria sentido a migração para outros emissores mais high grades com um pouco mais de prêmio ou ainda para aquele investidor que tem um pouco mais de apetite de risco para emissores um pouco mais high yield, com um risco um pouco mais elevado, mas aí com um prêmio um pouco mais atrativo, mais elevado, justamente por conta da situação que a gente tira essas empresas não ser tão robusta como as dos emissores high grades. Piadas à parte, dá para dizer que o risco soberano do Brasil virou quase que um risco corporativo. Exatamente. Em outras palavras, o que isso é... O impacto... Tendibilizar isso que o Álvaro está falando. Em outras palavras, em alguns casos, o mercado até enxerga, de certa forma, o risco de algumas companhias até mais interessante, mais sólido, mais baixo até do que o próprio risco soberano. O próprio risco soberano. Impressionante, né? É. Impressionante. E aí, pegando esse gancho também que você falou desse movimento dos spreads e como isso impactou. Álvaro, como é que isso impactou? Agora vamos falar de alocação, né? A alocação em renda fixa. O cenário, né? Sua visão aí do time mantém-se a mesma coisa? Qual foi o impacto? Houve alguma movimentação? Então, eu acho que o trabalho que a gente faz lá em Portfolio Solutions é... Acho que foi muito bom nesses últimos meses porque a gente conseguiu fazer algumas movimentações importantes. Há uns dois meses atrás a gente saiu da posição sobre alocado em bolsa, em renda variável. Então, isso foi muito bom. O que permitiu a gente fazer uma elevação dessa posição para pós-fixado num nível neutro. Então, a gente conseguiu antecipar esse movimento de maior estresse nos mercados, de ambiente mais arriscado e a gente entende que este atual nível já é positivo. Então, o que a gente tem hoje é tanto pré-fixado quanto pós-fixado num nível neutro. Lembrando que pós-fixado tem uma alocação bastante relevante e pré-fixado uma alocação muito baixa no seu nível estrutural, por isso que é o neutro. Mas a gente tem uma posição ainda sobrealocada em NTNBs. Justamente por isso que o Fred comentou, poxa, assim, o risco soberano do Brasil está tão elevado em alguns casos que fica até mais acima de alguns bondes corporativos. Neste caso do IPCA+, a gente acha que faz total sentido você ter um vértices médios e longos. Por que isso? Porque, primeiro, a taxa está extremamente atrativa. ponto 2. Se é para você ter um juro real curto o CDI parece mais interessante porque se a Selic vai para 12,5 e cai para uns 10,5 no ano que vem a gente está falando que a Selic média deve ser uns 11,75. Com o IPCA de 4 que seja no ano que vem a gente está falando que você vai ter quase um juro real de 8%, quase 8% ao ano sem volatilidade. Então, o CDI, o pós-fixado já é um juro real curto extremamente atrativo. Então, se é para apostar nas Bs vai para um pouco mais longo no meio da curva a partir de 2035 das NTNBs que caso tenha algum fechamento você vai capturar esse retorno de uma forma muito mais positiva. A pergunta que poderia surgir é bom, mas por que você está otimista se o sinal está tão ruim? Eu acho que isso tem uma relação muito importante com a sinalização que o governo precisará fazer da parte fiscal. É uma coisa que a gente comenta aqui várias vezes mas vale sempre ressaltar. Com o custo do governo de refinanciar sua dívida em 6,5% ao ano você pode fazer o crescimento que for você pode cumprir todas as suas metas fiscais que o primário que estabiliza sua dívida vai ser muito elevado tem que ser 3%, 4%. Em outras palavras crescendo 2,5% ao ano e cumprindo as metas fiscais que o governo colocou a dívida PIB continua crescendo de uma forma muito rápida se o custo de refinanciamento for tão alto assim. Como é que você baixa esse custo de refinanciamento não é só baixando a Selic você vê que agora está no momento inclusive até o contrário para você conseguir controlar a expectativa de inflação. Então se você está precisando fazer um ajuste no juro o instrumento que o governo tem com mais força para conseguir reduzir esse custo de refinanciamento é através da política fiscal é anunciando medidas de ajuste com mais credibilidade com mais capacidade de resolver o crescimento da despesa de forma estrutural e não com pente fino em algumas despesas. Se o governo fizer isso a gente acha que o governo tem o pragmatismo suficiente para entregar essas medidas ao longo do tempo a gente acha que o fechamento da curva de juros pode ser super interessante e por isso a nossa posição sobre alocada em NTNB e também sim NTNB mede e longa e se a gente tiver errado na nossa análise está protegido pela inflação que vai ser a variável erro se essa conjuntura de políticas não derem certo então esse carrego desse juro com inflação ele é atrativo então AB parece um cenário onde você ganha nas duas pontas por isso que a gente está sobre alocado nessa subclasse de renda fixa. Interessante isso e agora olhando falamos de alocação e aí Fred vamos falar sobre Toppix dentro desse cenário Toppix mudou alguma coisa? Sim tivemos mudanças mas mudanças singelas a gente fez apenas uma única troca a gente tirou a debênture de Rota das Bandeiras que estava quase completando aniversário dentro do Toppix o motivo da saída dela não foi por questões de crédito muito pelo contrário é uma rodovia madura já é 100% performada e com um ótimo volume de tráfego gostamos bastante mas justamente por conta da alta demanda do papel o spread de crédito desse emissor acabou fechando bastante e conjuntamente com aquilo que a gente mencionou por conta da abertura da IntemB o spread dentro da debênture ficou praticamente zerado lembrando que ela era um ativo também high grade em substituição a essa debênture colocamos o CRI de Redditor outro emissor também bastante high grade que basicamente hoje é a empresa líder em termos de operador hospitalar é uma empresa que tem todo o seu modelo de negócio verticalizado que permite margens operacionais mais elevadas e consequentemente uma maior geração de caixa também tem um perfil de liquidez muito forte a empresa encerrou o segundo trimestre com quase 18 bilhões de caixa que é bastante suficiente para pagamento das divisas até meados de 2026 2027 e vamos lembrar que embora de fato o aumento das glosas no setor de saúde seja um ponto de atenção e Redditor também esteja sendo impactada por isso justamente por conta desse colchão de liquidez mais elevado que a companhia possui acaba sendo um mitigante e um ponto a mais para contornar essa despesa que ainda continua bastante elevada dentro do setor e como um ponto de atenção não só para Redditor mas para outros players também vamos lembrar também que a própria geração de caixa da empresa também acaba sendo um diferencial que nesse momento ela vem deixando um pouco mais conservador aquele movimento de aquisições lembrando que a empresa sempre cresceu naquele formato de expansão inorgânica por meio de M&As e aquisições de outros players agora ela está adotando uma postura um pouco mais confortável consequentemente tem sobrado mais caixa para a empresa e isso tem refletido diretamente na alavancagem da companhia que atingiu 2.2 vezes ao final de junho que desde 2022 estava na ordem de mais ou menos 2.4 2.5 o que comprova justamente a melhora da companhia ótimo e lembrando que esse relatório ele está aqui nos comentários do YouTube quem tiver interesse e quiser olhar ler entrar no detalhe ele está aqui só clicar no link dele e baixar o relatório bom eu acho que passamos por todos os pontos principais do mês mês que vem acho que tem vamos ver se vai ter mês que vem acho que até o nosso próximo encontro já vai ter a decisão do Copom aqui de novembro que vai ser super importante para entender se o PACE vai continuar esse o que o Banco Central está vendo acho que esse momento para renda fixa acompanhar o que o Banco Central está falando é super importante para saber até onde vai o ciclo qual é a capacidade que ele tem para reancorar expectativas e sim e aparentemente o preço do câmbio está fazendo digamos assim uma proxy interessante se a gente tiver uma apreciação do real por algum motivo que seja talvez isso possa dar um alívio então assim acho que entender timing de renda fixa nesse momento também tentar entender um pouquinho o timing de câmbio fundamental ótimo muito obrigada valeu Carol valeu Fred obrigada foi ótimo valeu Álvaro obrigada e obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui espero vocês no próximo episódio